Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está assistindo a gente. Meu nome é Alessandra Monterastelli, eu sou jornalista do Outra Saúde. Bom, para quem não conhece a gente, o Outra Saúde é um portal jornalístico ligado a outras palavras, que faz uma cobertura independente dos principais temas ligados à saúde e à ciência no Brasil, sempre voltado para a defesa da democracia, do sistema público de saúde, do SUS e do direito ao acesso à saúde. Hoje é um dia muito especial, a gente está inaugurando uma série de entrevistas em vídeo aqui do Outra Saúde, em parceria com o LIA, a Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial. O LIA é um movimento formado por profissionais de saúde, gestores intelectuais, docentes e ativistas, que tem como objetivo discutir questões éticas e políticas relacionadas à inteligência artificial. Uma tecnologia que a gente sabe que está avançando muito rapidamente, especialmente na área da saúde. Então, a partir de hoje, a gente vai ter todo mês uma entrevista, um convidado especial, e os membros do LIA farão perguntas a esse convidado, falando de um determinado tema. Bom, e dito tudo isso, o tema desse nosso primeiro programa vai ser Saúde Digital Brasil e América Latina, as perspectivas da Organização Pan-Americana de Saúde. E para tratar esse tema, a gente vai conversar com o Armando de Negre Filho, o Armando é médico, pesquisador do Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, e representante da Organização Pan-Americana de Saúde, no México. Então, Armando, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua participação aqui hoje. Se você puder dar um oizinho, o pessoal está bem. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado aqui a todos os colegas por esse convite. Eu me sinto meio híbrido aqui, né, porque eu só quero ser parte dessa iniciativa, e ao mesmo tempo vou trazer aqui algumas pontes, né, que nos permitam conectar esse debate com a Organização Pan-Americana da Saúde e também com uma série de outros espaços sociais aí. É só destacar que eu não sou representante da Organização Pan-Americana do México, eu sou assessor especialista na área de sistemas e serviços, naquela delegação do México. Obrigado. Ótimo, legal. Obrigada. Eu vou apresentar também os membros da LIA, né, que vão ser responsáveis por fazer as perguntas que eu estou mandando aqui hoje. A gente tem com a gente o Luiz Viano Sobrinho, doutor em Bioética e Saúde Coletiva da Escola Nacional de Saúde e Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. Ilara Ramelli, pesquisadora titular da Fiocruz. O antropólogo Renan Pobletti. Fabiano Tonaco Borges, professor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. E Leandro Modolo, sociólogo e pesquisador em saúde coletiva na Universidade Federal de Corpino. Eu agradeço a presença de todos. E eu vou tomar liberdade aqui para começar o nosso debate, propondo uma primeira pergunta para o Armando. Ontem, Armando, a gente publicou um texto no Instituto de Saúde, do aqui presente Lisbiana, que tratava sobre como empresas de saúde de países envolvidos, né, empresas privadas, estão vendendo serviços de saúde digital às populações de países africanos, né, diante da escassez presente dos serviços de saúde nesse país, por conta da fragilidade econômica, social, enfim. E o texto tratava sobre a preocupação em que existe em relação a isso, né, referente à coleta e uso dos dados dessas populações vulneráveis. Eu queria saber de você se esse tipo de situação já ocorre na América Latina e quais as preocupações da OPAs em relação à venda desse tipo de serviço. Bem, eu tive a oportunidade de ler o artigo, né, publicado, muito interessante, acho que foi uma boa abordagem que o Luiz propõe, porque, ao mesmo tempo que faz esse debate sobre a forma como o tema da saúde digital entra hoje no continente africano, como uma espécie de substituição, né, de sistemas que são muito frágeis ou frequentemente inexistentes e que, de alguma forma, foi identificado como uma oportunidade de mercado, né, como nicho de mercado. Lembrem que na África, por carências, inclusive, da rede bancária e tudo, a África foi pioneira em introduzir operações bancárias de crédito, de pagamentos, etc., utilizando softwares bastante simplificados para uso em telefones celulares de forma ampliada. Foi um grande mercado, né, de entrada e teste disso. E, na medida em que hoje se olha para a África, se vê uma necessidade de atenção e saúde e se utiliza, isso que deveria ser uma ferramenta complementar a um sistema organizado de saúde, que é essencialmente uma relação humana, né, o sistema de saúde são relações entre seres humanos que coadunam necessidades com respostas integrais a essas necessidades, o espaço vazio deixado por fragilidades estruturais, históricas, do sistema de saúde na África, acaba sendo transformado numa oportunidade, né, de gerar uma digitalização muito ampla e, de alguma forma, autorregulada, porque não traz as regras de um sistema de saúde constituído, né. Então, não é novidade em termos da voracidade com que grandes empresas, sobretudo, transformam a tecnologia numa espécie de resposta, né, que ignora ou passa para além daquilo que deveria ser, né, neste caso, num direito material à saúde, traduzido em sistemas de saúde, né. E acho que o Luiz faz uma abordagem interessante no texto, porque chama a atenção da oportunidade que temos, e o terético que temos, no contexto brasileiro, e por que não latino-americano, pensar a maneira como nós vamos introduzir esses recursos da saúde digital, não como substitutivos, né, da estruturação de serviços e sistemas de saúde, mas sim como uma ferramenta integrada numa estratégia pública, né, porque o que acaba estando em disputa todo o tempo, isso, é claro, reiterando a realidade africana, onde tem uma fragilidade pública muito grande, uma fragilidade da existência de sistemas públicos de saúde, e que, de repente, tu lança uma dinâmica tecnológica que vai substituir uma série de relações num espaço que é primariamente dominado por interesses privados, ou seja, pelos provedores de serviço, e não pela estrutura pública garante de direitos. Então, a chamada do artigo do Luiz para pensar isso, inclusive, nesse espaço agora criado, né, de uma Secretaria Nacional de Saúde Digital, na nova gestão do Ministério da Saúde, nos permite colocar as coisas no seu lugar, e tratar de extrair dessas soluções digitais um sentido, né, que colabore para ampliar, estruturar um sistema público de saúde e funcionar de forma a apoiar, né, uma relação de seres humanos dentro de um projeto, de um sistema de saúde suficiente em quantidade e qualidade para o conjunto da população. Obrigada, Armando. Eu vou aproveitar, então, e passar a palavra para o Luiz Viana, que é o próximo a fazer a pergunta. Bom, Alessandra... É, boa noite a todos. A Alessandra roubou um pouco da minha pergunta, porque eu estava montando a pergunta em cima desse texto que eu escrevi, mas eu acho que é bom, porque eu vou fazer uma segunda pergunta, complementar, e o Armando vai ter a oportunidade, então, de estender um pouco isso que ele vinha expondo. como sanitarista brasileiro de longa data e agora trabalhando, como você falou, no setor de planejamentos, né, assessor para sistemas de saúde, como você vê em perspectiva, objetiva, o que poderia ser feito no Brasil para alavancar um movimento de implantação de um grande sistema de saúde digital, que, na verdade, fortalecesse a estrutura, né, que fosse estruturante para o SUS, e também de ligação com outros países da América Latina, que seria um pouco o foco do nosso grupo. Pois, olha, eu acho que aí a gente tem que começar pelo início, né, ou seja, o sentido, né, que pode ser otorgado a esses recursos da esfera da saúde digital, ele precisa ser localizado fora da própria saúde digital, ou seja, e aí eu me permito reiterar a ênfase que o presidente Lula deu, né, no seu discurso de posse, a mensagem centrada em torno à questão de enfrentar as desigualdades, certo? E esse foco de centralizar no enfrentamento das desigualdades não for perdido, né, de vista, e realmente se instalar como um sentido orientador de todos os esforços, uma primeira questão importante que está no âmbito do próprio sistema de informações, é uma representação da realidade, das necessidades sociais derivadas dos direitos, que seja muito mais dinâmica, certo? Ou seja, que nos permita representar com muito mais precisão e muito mais ambição de transformação todo o panorama das necessidades em saúde que o país tem e das tremendas desigualdades que o sistema de saúde brasileiro arrasta, né? E, portanto, um primeiro passo de integração dessa saúde digital é uma capilarização das capacidades que tenhamos, tanto profissionais, gestores, quanto, sobretudo, a população, de participar de uma representação viva das necessidades de saúde, né? Não apenas nos estudos clássicos, né, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, mas também através de uma representação eticamente sustentada no poder do testemunho, no poder da representação do que não está disponível, o que está insuficientemente disponibilizado ou que tem problemas de qualidade, né, na forma e tempo em que se tem. Portanto, essa é uma questão interessante, né? Nós pensamos muitas vezes no diagnóstico de situação em saúde como algo feito pelos profissionais, né? Por estudos acadêmicos, estudos de serviço e tal, e poucas vezes nos debruçamos em criar uma solução em que a própria população pode alimentar continuamente a sua leitura, a sua percepção, a sua vivência como elementos constitutivos deste campo, né, de análise, de representação de necessidades. Então, isso é uma primeira coisa que me parece importante. Logo, a maneira de incorporarmos, então, de uma forma mista e potente a expansão física de uma resposta sobre os territórios e por conjunto das populações, acompanhar de ferramentas que dinamizem o funcionamento sistêmico, né, ou seja, o funcionamento de um sistema de saúde que está distribuído no território, que não vai ter em cada porção do território todas as respostas necessárias em cada momento e que vai depender de uma relação íntima, concatenada, articulada, de vários tipos de serviço dentro de uma organização que tenha vetores, né, que permitam transportar pessoas, que permitam elevar o conhecimento de profissionais para outros profissionais que estão enfrentando realidades que eles não têm todos os elementos para poder abordar, né, e resolver problemas de saúde da população, portanto, uma construção muito mais dinâmica do gerar como um sistema vivo e que utiliza as tecnologias da informação, que utiliza os recursos, inclusive, do próprio processamento de informações, seja no âmbito da inteligência artificial, seja em recursos mais básicos, mas que permita integrar-se, né, como uma resposta orientada a partir de uma estratégia, né, de uma inteligência da complexidade que sustente uma transformação, né, daquilo que são necessidades não satisfeitas e necessidades satisfeitas, e daí materializar o próprio direito. Portanto, esse avançar, né, de uma estratégia de combater eliminando as desigualdades e avançando uma resposta muito mais concatenada, em volume, e qualidade, me parece que devem ser essenciais para orientar o nosso esforço neste campo que estamos aqui discutindo, né, o que é essa saúde digital como um elemento inovador, presente nas nossas atuais dimensões e que encontraria uma relação orgânica com o sistema de saúde orientado pelo direito, né, pela universalidade, integralidade e a produção de igualdades no campo da saúde. esse seria o meu comentário. Bom, com essa reflexão, vou passar a palavra agora para a Ilara, para dar a pergunta. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que eu faço parte desse grupo e desse momento de dialogar com um companheiro histórico de defesa do SUS no Brasil, que é Armando de Negre. Armando, eu ando muito, assim, num primeiro momento, dividida, porque nós estamos saindo de um momento, né, de resistência, da defesa da democracia e podemos, inclusive, agora, sonhar e fazer propostas. Então, nós estamos num outro momento político em termos de propostas. Mas a gente não pode esquecer essa realidade que está aí, que foi construída, né, como um legado desse governo que acabou de sair, um governo com características profundas de um neoliberalismo quase que radical, de uma extrema direita quase que beirando a características fascistas. E essa realidade, ela está hegemônica de algum modo ainda em várias instituições e isso vai ser um processo difícil da gente enfrentar. e isso, né, essa conjuntura, né, de alguma maneira, fez avançar, né, interesses complexos, poderosos, como das próprias, das próprias operadoras de planos de saúde que cada vez mais se interessam em ampliar a sua carteira, até por um, pelo achatamento da classe média no Brasil, expandir a sua carteira, né, de clientes e estão de olho, porque, né, veio o SUS como um grande mercado, de olho na expansão da sua carteira, olhando muito para a atenção primária e saúde num processo que eu chamaria, mimetizando propostas lá da década de 80 do Banco Mundial, etc., de telesaúde pobre para a gente pobre, né, propondo, achando que isso é saúde digital, etc. Enfim, nesse contexto, que propostas que a gente pode fazer na medida em que, quando a gente observa o que eu chamo de um entulho bolsonarista, né, e neoliberal, parece que as saídas estão sempre em financiar startups, vamos privatizar, né, e etc. E a gente está vendo que é preciso pensar numa estratégia diferente, né, em termos de aquilo que é complexo estratégico para o Brasil, o que garantiria a soberania nacional, em termos de saúde digital. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião e ouvir o que que, no princípio, você acha que seria uma tendência da OPAS até ajudar o Brasil e outros países, no sentido de uma hipótese de montar uma rede, né, de instituições de ensino e pesquisa, né, nacionais, públicas, basicamente, de que elas passariam a ser, pelo menos naquilo que é estratégico e complexo, passariam a ser uma espécie de reserva, né, intelectual e de produção de conhecimento no Brasil para evitar que o Brasil fique tão dependente das big techs ou das grandes conglomerados brasileiros, como tem a DASA, o Fleury, a Rede Dó, que estão cada vez mais indo para um processo de cartelização. Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco você sobre essa ideia de, naquilo que é complexo e estratégico para o SUS, o Brasil concentrar esforços no sentido de avançar na constituição de uma rede de instituições de ensino e pesquisa voltadas para inovação em saúde digital, tendo a reserva técnica de produção do conhecimento para o SUS, tudo aberto, ciência aberta, lógica, os algoritmos abertos, mostrando um outro processo de espaço colaborativo na área da saúde digital. Gostaria de ouvir a sua opinião se nós temos condição já de avançar nessa linha ou se isso ainda é muito contra-hegemônico. Desculpe se eu me alonguei Obrigado, Hilária. O problema não é se alongar na pergunta, o problema é a complexidade da provocação, porque eu acho que ela tem inúmeros dobramentos. Não há dúvida, isso não é um problema só brasileiro, de que no sul global em geral, quando a China, que ainda é parte do sul global, mas tem um destaque muito grande em todo o desenvolvimento dessa questão digital, como aposta societária e do Estado, em geral, no sul global, nós estamos muito desarmados para fazer essa disputa que tu apontas. Em primeiro lugar, porque a nossa legislação está muito aquém do que já são as necessidades que teriam de ordenamento desse espaço, que é um espaço que estuda, quando eu falo de um ordenamento legal e jurídico e ético, não é uma questão estritamente das aplicações finalísticas, é um problema do arcabouço mesmo que começa desde a questão do capitalismo cognitivo e a apropriação de informações, da criação de hegemonias sobre a forma de processar essas informações e tudo, até uma questão de controle mesmo dos canais que são necessários para poder trabalhar esses intercâmbios de informação e a maneira como isso se comunica, finalmente, na dinâmica social. Então, nós estamos muito frágeis, basta ver toda a fragilidade que a gente tem hoje no controle da própria questão das fake news, da maneira como as comunicações se estabelecem, etc., e a saúde está no meio desse troço, quer dizer, a pós-verdade, a luta pelo que é verdade, o que não é, as falsas informações, tudo isso compõe um cenário extremamente complexo onde as bases éticas e sua tradução em marcos legais, e nas ferramentas de controle e punição das transgressões dos interesses de ordem pública em relação ao exercício privado meio selvagem, são um cenário de grande preocupação. Então, tem havido um debate interessante na Unesco sobre o código de ética aplicado na questão da própria inteligência artificial, tem primeiros movimentos que foram criados também dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, tem temas que foram apontados, mas eu acho que insuficientemente desenvolvidos ainda dentro da própria OMS, do ponto de vista do uso dessas tecnologias e seus limites, e tem toda uma dimensão que comentei em alguns debates anteriores aqui com o nosso grupo, que é com respeito aos mecanismos, aos recursos hoje de operação no âmbito neurológico, na questão mesmo dos dispositivos neurológicos com impacto neurológico e que estão numa fronteira delicada entre potenciações e cancelamentos no âmbito neurológico associados a uma questão do manejo cognitivo, do aprendizado, da reprodução e etc. Então, é um terreno de uma fronteira que deveria nos exigir muita energia de pensá-lo do ponto de vista do interesse público, eu acho que o conflito que está aí estabelecido, não é só sobre esse tema em particular, mas sobre o conjunto dos sistemas de saúde, é a disputa e a clara definição de onde está a fronteira do público e do privado e a submissão no caso brasileiro por princípio constitucional do privado ao interesse público, coisa que a gente, acho que desde o início a gente não entendeu muito bem essa disputa, para ser bem sincero, e também não conseguimos fortalecer o sistema público de maneira, e quando eu digo público, eu não excluo as instituições filantrópicas, o que seja, tudo que está sobre a ege do direito público e da disciplina que esse direito público gera no arranjo do sistema único, e portanto, isso como base essencial para operar o próprio sistema de saúde, mas logo termina disso no sentido de controlar a dinâmica de mercado, ou seja, não é porque não é SUS que pode operar livremente, e o problema é que a gente foi perdendo, inclusive, ferramentas constitucionais para fazer esse ordenamento, então, aí vai se instalar esse debate da saúde digital com essas fragilidades estruturadas, eu acho que isso é um problema que a gente precisa olhar não só para dentro do próprio espaço da saúde digital, eu veria muito difícil, por exemplo, criar esse esforço de instituições públicas, instituições de pesquisa, acadêmicas, etc., apenas em torno a um foco da saúde digital, se isso não estiver, por sua vez, instalado dentro de uma orientação dessas instituições para sustentar um sistema público universal para valer, certo? eu sempre me lembro de uma frase que foi dita em um debate, que é o seguinte, a melhor defesa do SUS que nós podemos ter, a melhor defesa do público, é que esse público funcione num nível de qualidade, de suficiência qualificada, que ele desautorize a opção privada, essa é a melhor maneira, se a gente ficar nessa coisa de querer limitar o privado, porque, por princípio, nós não vamos ganhar essa guerra, tenha claro isso, enquanto a gente não conseguir criar materialidade do direito, então, por isso que eu comentava anteriormente que nós temos que ter um projeto de totalidade em termos de suficiência, certo? A gente não pode querer fazer puxadinho, engambrando respostas parciais e tal, inclusive foi uma coisa que ultimamente eu conversei com os colegas aqui e me perguntaram, puxa, mas o que aconteceu com o SUS? A gente teve um momento que parece que foi de um elã muito forte, um avanço muito forte, mas é que nós ainda nos beneficiávamos do mito da fundação, quer dizer, quando a gente fez aquela ruptura e criamos no Brasil um sistema universal que nunca existiu, a gente se alimentou ainda durante um bom tempo da força mítica dessa criação e ficamos fascinados pelas várias coisas que a gente foi criando, só que a gente foi criando inúmeras coisas de alta importância, todas elas ainda insuficientes para dar uma resposta em volume, qualidade e amplitude, inclusive no território nacional e para o conjunto da população. Então a gente deixou uma franja enorme de pessoas mal atendidas, não atendidas e aquelas mal e não atendidas que têm dinheiro buscaram uma alternativa, são a base social da saúde experimentar e que onde estão, inclusive, não vamos esquecer, uma grande parte dos servidores públicos, dos trabalhadores do setor público e uma grande parte da oligarquia operária do Brasil, ou seja, dos sindicatos e confederações que têm força na negociação coletiva e que definem o seguro privado como parte da negociação, certo? Bom, só que a cristalização disso, depois de tanto tempo, gerou essa espécie de naturalização da insuficiência do próprio sistema. Então, aí voltando ao que vocês já comentaram, que é muito interessante, é o seguinte, vem cá, essa saúde digital do SUS, vai ser só para compensar as insuficiências do SUS, ou vai ser uma ferramenta orgânica dentro de um projeto de suficiência qualificada do SUS, certo? Porque senão nós vamos cair na mesma ideia de eficientismo e produtividade que muitos setores privados veem na saúde digital, que é, puxa, com um grupo recente de profissionais, eu produzo uma quantidade muito maior, né, de consultas, de exames, etc., e o que eu estou fazendo é maximizando o lucro, né, maximizando as formas de apropriação no capital financeiro, que finalmente é quem apropria a produtividade, né, em detrimento de uma adequada incorporação da força de trabalho e a distribuição, digamos, do acesso de forma adequada. Então, nós podemos facilmente cair na mesma tentação dentro do próprio SUS, de repente, puxa, o SUS não tem o tamanho físico que necessita e eu vou começar a promover uma alternativa digital que vai chegar rapidamente no limite, né, porque eu posso dar consultas digitais numa série de coisas, mas vem cá, eu preciso examinar os pacientes, mas vem cá, eu preciso operar eles depois, vem cá, depois eu preciso, ou seja, a saúde digital, ela não subsiste isolada, né, ela é um recurso que precisa de todo um processo, um aparato, né, de insuficiência. Então, se não houver esse aparato de insuficiência física, de trabalhadores, de tecnologias, diagnóstico e terapêutico, eu vou criar uma espécie de espelho, né, um espelhismo dentro do processo assistencial, mas eu não vou conseguir resolver as necessidades de maneira articulada, né, adequada e numa suficiência que realmente materializa o próprio direito. Então, eu acho que nós estamos nessa situação muito delicada, né, e, portanto, eu ficarei muito preocupado que, eventualmente, a gente tem uma Secretaria de Saúde Digital que o que faça é organizar alguns apoios de telemedicina, certo? Alguns apoios segundo a opinião formativa, algumas, né, questões de integração com digitalização de imagens e laudos e traçados e tal, mas que não se coloque como um vetor interessado na suficiência material do próprio sistema de saúde, certo? Acho que esse é o desafio que nós temos. É muito sedutor esse negócio, né, muito espetaculoso, assim, né, saúde digital e tal e tal, e, num primeiro momento, parece que é a solução mágica para muitas coisas. Eu me reservo o direito de dizer que é perigoso isso, certo? E digo com, na experiência que tivemos, né, na região amazônica, por exemplo, de ter telemedicina, não sei se é a melhor forma de classificar isso, mas durante muito tempo, já há vários anos, se tentou colocar isso, né, através de uma forma muito simples, de poder comunicar especialistas em Manaus com os médicos que estão no interior do estado do Amazonas para fazerem segundo opinião formativa, em diagnóstico, orientação terapêutica, etc., e que era uma solução muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, mesmo hoje eu estava conversando com o pessoal aqui do governo do estado, mostraram os avanços que tiveram em várias questões de terapia intensiva pediátrica, neonatal, apoiando, né, a estrutura dentro do estado e tal, e realmente são coisas muito interessantes, agora, eu dizia para eles o seguinte, está bem, mas logo tu chega num limite, que é o limite da própria capacidade física do sistema de dar as respostas que esta telemedicina, entre aspas, media, certo? E eu acho que essa preocupação de totalidade da resposta nós devemos ter bem presentes em toda essa discussão, né, porque isso vai inclusive potenciar o uso desta saúde digital, o uso correto dos algoritmos, o uso correto da inteligência artificial, mas elas, essas soluções não podem existir por elas mesmas, né, elas precisam um contexto de sistema que lhes dê amparo e potência para realmente alcançar os objetivos que se querem. Obrigado. Eu que agradeço, Armando, excelente. Obrigada. Eu acho interessante, Lara, essa reflexão do Armando, porque da gente pensar, né, da gente se forçar a insistir a pensar a integração da saúde digital ao econômico de saúde, né, não como uma coisa avusa, mas como uma coisa que precisa se integrar ao resto do funcionamento. Porque a gente, aqui em Outra Saúde, o que a gente tem visto cobrindo saúde digital é que o sistema privado, as empresas privadas realmente, elas estão entrando com muita força nesse quesito de oferecer serviços rápidos de saúde digital e que não tem nenhuma relação e nenhum complemento assim com é com outro tipo de atendimento. É só uma coisa rápida, às vezes baixo um aplicativo, tem um atendimento rápido ali, mas que não tem uma integração com outro tipo de cuidado, né, e que realmente não resolve o problema dos pacientes, né, não resolve um problema de saúde mais amplo. Fabiano, eu passo a palavra para você. Olá, Alessandra, olá, Armando, Hernan, querido Leandro, querido Luiz, querido Leilara, Armando, obrigado, sendo muito bom participar desse primeiro espaço, com outras palavras, GLA, contigo. E eu gostaria de trazer, você tem tocado muito na questão da materialização do direito à saúde, que é algo que nos é muito caro, todos aqui, nós nos esforçamos obsessivamente por universalizar a saúde. O tecido social, principalmente nas periferias e no interior do Brasil, está muito machucado, muito, muito, muito. A questão da fome, que infelizmente voltou, e voltou com muita força, e a gente sabe que não é um problema fácil de resolver, né, são gerações que vão sofrer as consequências da fome. Recentemente, a ministra Luciana Santos, do Ministro da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, ela deu uma entrevista dizendo que a gente tinha que colocar a ciência para trabalhar a questão da fome. A gente sabe muito das iniciativas populares, e eu apreendi, ou inferi, nas primeiras intervenções, que você traz a questão da participação popular. E aí, a gente tem várias iniciativas de otimizar a autonomia de povos tradicionais, otimizar a autonomia de populações que, de agricultura familiar, como cooperativas, enfim, associações. Eu queria saber de você se, como sanitaristas, como você vê a inteligência computacional, a inteligência artificial numa articulação, por exemplo, com essas tecnologias para potencializar ou, pelo menos, fazer uma articulação de base que ela, a gente tem essa articulação, a gente em movimento sanitário, as lutas pelo meio ambiente são lutas do movimento sanitário, a luta contra os agrotóxicos são lutas do movimento sanitário, a luta contra a fome é a luta do movimento sanitário, mas você acha que a gente pode se apropriar da inteligência constitucional? Como é que você vê isso para uma luta maior, que é a luta da dignidade humana e da materialização do direito à saúde? Não só da saúde, mas da dignidade humana. E nessa, eu esqueci de falar, prometi ser rápido, mas infelizmente não vai dar, que dentro desse tecido muito machucado, a gente vê que o mercado se aproveita disso e no Brasil tem uma expansão enorme das clínicas populares, quer dizer, e que este povo machucado, este povo passando fome e esse direito à saúde ainda que a gente entrega de forma bem imperfeita enquanto país, e a gente precisa do apoio desse povo. Então, a inteligência artificial pode ser mais uma ferramenta, ciências da computação, biotecnologia, para fazer uma agenda de base, de participação popular e de direcionamento ético e político, que é algo que você traz na sua fala. Desculpa ter me alongado, perdão. É muito interessante, muito obrigado, Fabiano. Eu acho que abre toda uma gama de questões aí o teu comentário. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos uma tarefa, e acho que as tecnologias da informação podem nos ajudar, que é de um trabalho de desalienação, certo? e essa desalienação em várias dimensões. Primeiro, reiterando a ideia de desalienar em relação à própria materialidade do direito. Eu acho que o direito à saúde ainda não é compreendido pela maioria da população numa dimensão concreta. Então, fica uma questão discursiva. A gente fez alguns trabalhos sobre isso e a gente nota que as pessoas que utilizam o SUS, elas apreciam o SUS, elas valorizam o que o SUS dá, mas elas são lamentavelmente, eu diria, muito, eu diria, passivas, sempre frente às próprias insuficiências do sistema, certo? Porque como elas consideram aquilo não uma expressão de direito, mas sim uma expressão, uma espécie de favor do governo, uma espécie de caridade em última instância, muitas vezes a reivindicação sobre a suficiência, a insuficiência e tal, ela acaba sendo mediada numa espécie de balanço, entre aspas, generoso, sobre a possibilidade. E eu acho que nós estamos precisando desalizar essa postura em relação ao direito para ele ser um movimento muito mais reivindicativo, muito mais potente da suficiência, certo? E para isso, eu gosto muito desses conceitos que vêm sendo usados na bioética de romper a injustiça epistêmica, certo? Que tem a ver tanto de uma subordinação a uma ideia do não direito, aceitar o não direito, quanto a uma expressão depois dessa injustiça epistêmica no âmbito da injustiça hermenêutica e da injustiça testemunhal, ou seja, aceitar que no final das contas aquilo que eu vivo, sofro e tal, não encontra um espaço testemunhal que transforme esse testemunho em algo que se materialize em transformações do próprio sistema, certo? aí tu vai dizer não, mas tem todo um sistema de participação dos conselhos e tal, eu lamento dizer isso, mas eu acho que os conselhos eles se acomodaram a uma espécie de aceitação tácita do limite do próprio sistema, e não é que não haja conflitos que são trabalhados, todo o tempo há conflitos e são discutidos e tal, mas eles não agem com a amplitude suficiente para transformar a matriz da própria insuficiência, e isso está associado por sua vez à maneira como o testemunhal então é reduzido a questões de conflitos específicos e não a uma matriz conflitiva entre necessidade e oferta que realmente é desequilibrada todo o tempo e que portanto a hermenêutica, a injustiça hermenêutica que deriva disso é que finalmente o conhecimento que se dispõe para fazer isso ou deriva numa acomodação à própria resposta insuficiente e que não é tensionada pelas desigualdades estruturais observadas no país no próprio setor de saúde como vai às vezes para o outro lado que é uma espécie de sapismo também que é de repente dizer que nós vamos então já que não funciona utilizar os nossos próprios meios para encontrar uma solução ou seja o nosso próprio conhecimento e aí o que acaba se perdendo é a interação de conhecimentos esse diálogo de saberes que seria o adequado porque minha experiência de ter trabalhado em áreas indígenas por exemplo os pajés eram muito sábios eles sabiam os problemas que eles tinham recursos para lidar porque historicamente conheciam aqueles problemas e tinham recursos de conhecimento e eles identificavam aquilo que eles não sabiam lidar por exemplo doenças que tinham sido introduzidas pelos garimpeiros nas áreas indígenas etc e que eles não tinham conhecimento ancestral sobre aquilo porque eram doenças novas não tinham tido tempo de encontrar soluções ou não havia soluções disponíveis no ambiente em que se construiu aquela cultura então como que a gente faz esses intercâmbios de conhecimentos de maneira a primeiro desalienar nessas relações permitir uma justiça epistêmica testemunhal e terapêutica perdão testemunhal e hermenêutica que permita construir um outro tipo de apropriação reivindicativa mas também afirmativa do sujeito e que por sua vez se transforme em algo capaz de criar então um outro tipo de interação com a construção do próprio sistema e por isso que eu mencionava antes as questões do planejamento baseado nas necessidades derivadas da compreensão dos próprios direitos porque a nossa oferta e quando eu falo isso eu estou falando de todos os sistemas latino-americanos hoje os sistemas são insuficientes em quantidade e qualidade eles são segmentados porque é uma disputa de interesse público e privado que gera segmentações e por outro lado são fragmentários no sentido de dar completude dos processos de respostas necessidades derivadas do sistema por vários tempos tem uma parte que funciona bem uma outra parte que já funciona mal a seguir tem uma resposta aguda boa depois já não tem uma resposta de acompanhamento ou vice-versa então tem um problema de uma espécie de desequilíbrio permanente que acaba gerando uma cultura de gestão da escassez e da improvisação e com baixíssima capacidade de projetar estamos perguntando deu uma travada Armando eu acho que a gente está com uma falha aqui na internet ou você não é agora acho que agora voltamos voltamos aí muito bem mas então é isso que eu acho que é interessante né olhar essa perdão não eu ia pedir para você repetir aquele final recorrente ainda que eu estou atrasado sim não então eu acho que essa abordagem de uma totalidade mais integradora no sentido de evitar superar a alienação e criar um diálogo de conhecimentos que permita trazer as várias dimensões traduzidas nesse testemunho sobre as próprias necessidades mas também o testemunho sobre os próprios conhecimentos projetando para uma hermenêutica própria elas são fundamentais para trabalhar pode essas ferramentas da tecnologia digital da tecnologia da informação da inteligência artificial trabalhar em favor disso eu acho que sim eu acho que pode agora tem que ter essa intenção certo senão nós vamos criar um outro vetor de dependência um outro vetor de alienação certo eu acho que essa é uma questão muito importante não é só realmente dar ênfase nessa questão desse esforço de introdução desses recursos de uma saúde digital que pudessem contribuir diretamente essa desalienação e esse diálogo de conhecimentos para criar outras referências para o próprio sistema na forma como ele se organiza na forma como ele se dimensiona e criando uma proatividade diferente para o controle da própria sociedade em relação ao que o sistema oferece como resposta às suas necessidades como materialidade de direito então acho que aí tem uma pista interessante para trabalhar eu até vi em outras palavras em outra saúde de um artigo sobre essa questão do controle dos recursos do SUS ou seja através de um aplicativo que a Fiocruz desenvolveu também para que as pessoas possam controlar o fluxo de recursos que vai para os municípios que vai para as diferentes áreas acho que é uma coisa interessante mas ela não é suficiente no sentido de que a gente tem que criar um protagonismo de construção do próprio planejamento da gestão da avaliação da regulação do sistema pode parecer um pouco utópico isso no primeiro momento mas eu acho que essa é uma expressão importante a gente não deixar a saúde digital apenas ser entendida como teleconsulta como não sei o que mas sim como uma forma de criar um governo de participação social muito mais potente que a palanque que dê força para essa construção de um sistema de fato suficiente qualificado para as necessidades da população acho que essa é uma tarefa muito importante e que não deveria ser perdida para que a gente não acabe tendo uma relação meramente instrumental e compensatória das insuficiências da atenção na saúde mas sim e além disso trabalhando uma outra uma outra questão de poder mesmo acho que esse é um bom ponto de articulação sim eu vou passar agora para o Leandro Leandro pode fazer sua pergunta bom antes de mais nada queria agradecer a presença eu poder estar presente ao lado de figuras tão honradas e tão valorosas assim com quem eu só aprendo porque eu estou engatinhando como um sociólogo da saúde então estar aqui para mim é uma honra muito obrigado em especial ao Armando que é a estrela da vez muito obrigado pergunta pergunta que eu queria fazer vou tentar de alguma forma ser sintético vamos lá até porque além de estar engatinhando fiquei como um dos últimos a fazer a pergunta então já foi queimadas várias fichas e a fazer a pergunta da participação já foi queimada vamos lá desde que os dados pessoais e coletivos tornaram-se um ativo uma mercadoria extremamente valiosa a gente tem visto manchetes constantes os vazamentos desses dados para colo de terceiros da relação que aproveitam e fazem deles milhões e milhões de dólares é uma ativa muito importante para a acumulação capitalista dá até para dizer que se há um novo normal hoje em dia é o chamado colonialismo de dados esse se tornou um normal porque é recorrente as manchetes de vazamento de dados daí todo esse processo uma questão que às vezes me parece um ponto cego ou secundarizado das reflexões as reflexões ao menos que tentam dar conta desse processo a curto, médio e longo prazo o que pode vir a acontecer não só o que está acontecendo é que essas empresas startups em saúde elas passam por um processo de acumulação de espoliação de dados usam desses dados então para treinar os seus algoritmos para calibrar as suas inteligências aumentam fazem o que eles chamam de incremento de receita na medida em que acumula esses dados e na medida em que calibram os seus algoritmos e depois num segundo momento tem muito em mente casos aqui de aplicativos de automonitoramento de saúde num segundo momento eles passam a aqueles serviços que antes eram gratuitos o que permitia eles acumularem dados pessoais e calibrar suas tecnologias passam a ser serviços pagos né então a primeira a primeira questão é isso eles passam a então a oferecer serviços pagos depois de ter usado os dados da população e do cidadão para justamente calibrar suas tecnologias passam anos fazendo isso para depois fazer serviços pagos o que logicamente fere ou pelo menos joga totalmente contra o direito à saúde tem o exemplo dos chamados menstruaps os menstruaps dos aplicativos voltados para controle e acompanhamento de fertilidade das mulheres pelo menos dois do norte global que passaram anos no Brasil fazendo isso e hoje são pagos né num país que vive com a pobreza menstrual mas além disso o que a gente percebe é que essas empresas elas acumulam capital tornam-se players importantes no mercado e agora para você construir players que vão abre aspas competir com elas já estão vamos dizer assim elas partem de um ponto atrás né elas estão a estrutura do mercado do colonialismo de dados então está fazendo com que a curto médio longo prazo você consolide players atores empresas que então eram de penha do porte e em poucos anos se tornaram de grande porte empresas que constituíram o seu capital de modo expoliativo como é que o Estado por exemplo a gestão atual do SUS a gestão atual do Ministério da Saúde pode atuar frente a essas empresas não só então no aspecto da privacidade que elas capturam esses dados dos indivíduos mas já prevendo que essas empresas estão acumulando esses dados e tornarão tão logo players importantíssimos e cujo capital elas fizeram tão somente acumulando os dados individuais da população brasileira por exemplo né essa é uma pergunta que me angustia porque na medida que a gente for tentar fazer frente a essas empresas elas já vão ser cada vez mais poderosas e a gente sabe da capacidade que eles terão computacional daqui pouco tempo e nós anos luz atrás então essa é a pergunta que eu gostaria de fazer espero que tenha ficado claro muito clara muito interessante essa é uma noite só de perguntas difíceis né porque esse é um tema que por um lado volta sobre essa discussão do público e do privado né neste âmbito da saúde digital usando saúde digital aqui como uma expressão muito ampla né sobre isso e entra em alguns outros aspectos fundamentais dentre eles o que seria uma tecnovigilância em favor do interesse público certo fazendo uma analogia sobre o tema da farmacovigilância né que é por si mesmo uma atividade muito complexa mas quando a gente compara com a tecnovigilância a farmacovigilância parece uma brincadeira de criança né porque a farmacovigilância eu tenho condições muito mais efetivas e de alguma forma muito mais simplificadas de fazer um controle né de estabelecer padrões da boas práticas de produção de medicamentos e certificar os ambientes de produção industrial né os precursores químicos etc etc os padrões de distribuição armazenamento e qualidade da prescrição depois eu faço uma um controle de pós comercialização para ver se eventualmente algum desses medicamentos não guarda a qualidade prevista né nas autorizações de produção e distribuição enfim eu tenho mecanismos sedimentados e o número de estruturas envolvidas é relativamente pequeno né quando eu entro nesse âmbito da do deste universo que nós estamos falando de saúde digital onde há um grande número de estruturas que produzem continuamente novos conhecimentos novos aplicativos novos recursos e tal e que essa grande diversidade depois é captada né cooptada comprada pelas grandes empresas e transformada em produtos em escala global escala significativa eu tenho uma dificuldade em fazer uma tecnovigilância e um exercício do interesse público capaz de conter isso certo porque são inúmeros caminhos né antes de chegar a um produto monopólico eu tenho uma disseminação enorme de outras práticas de startups de pequenas empresas que encontram quem compra isso inclusive no setor público instalam isso e por aí vaza por todos lados né e essa questão do do bem público que significam que é veja só a informação é um bem público mas que quando ela está vinculada a cada pessoa dentro de um sistema de saúde ela é um bem privado certo é meu direito o sigilo e a apropriação das informações que são geradas sobre a minha condição né como pessoa de saúde da minha doença etc e tal isso é uma algo meu certo que eu tenho direito na forma de privacidade de sigilo quando isso é utilizado para fazer análises já coletivas populacionais onde o anonimato é mantido e portanto não tenho violação do meu direito individual privado isso se transforma num bem público né para finalidades de análise de tendências de enfim de validar formas de identificar e tratar problemas de saúde etc só que no meio de todo esse processo e dada a digitalização o controle dessas informações sejam vinculadas a uma identidade que me permite ser depois abordado numa comoditização ou seja numa mercantilização de informações que são dirigidas a mim como consumidor ou sejam desapropriadas para finalidades de criar estratégias coletivas populacionais de mercado etc quando isso ocorre há claramente um processo de privatização no sentido de tornar isso objeto do interesse privado de empresas né de grupos financeiros e tecnológicos e que acabam caracterizando essa mercantilização comoditização e como foi bem descrito né na própria observação que leva essa indagação isso volta então algo que era público se transforma num bem privado que é vendido de volta né quer dizer e se criaria me arrisco a dizer o que o Calpolani chamou no século XX de mercadorias fictícias né no momento que eu estabeleço um preço e vendo isso que antes não era uma mercadoria era um bem compartilho né uma informação um conhecimento que poderia ter uma utilidade né pública beneficiando pessoas e coletivos no momento que eu traduzo isso numa comoditia né numa mercadoria que é fictícia porque eu passo a comprar e vender isso ou melhor dito passo a vender né algo que eventualmente eu sequer pago por isso eu acabo criando uma dinâmica então de difícil contenção do ponto de vista da dinâmica capitalista imperante né aí eu volto lá atrás a minha observação sobre a nossa fragilidade legal né o nosso arcabouço legal para lidar com isso é muito insuficiente certo e ele teria que se repaginar que se reconfigurar do ponto de vista do arcabouço legal para justamente estabelecer os bens públicos certo como primazia e objeto de amparo de proteção né em sociedades dominadas por uma lógica capitalista onde o registro né de patentes estabelece a priori uma um predomínio sobre o próprio interesse público né porque o interesse da propriedade se impõe e a propriedade intelectual nesse caso é notória né e vocês têm acompanhado tudo que isso implicou agora durante a pandemia né a defesa da propriedade intelectual do sistema de patentes internacionais e a defesa a ultrança por parte dos dos agentes financeiros internacionais desse direito de propriedade isso nos permite visualizar a complexidade e a profundidade desse embate certo e aí não tem eu acho que não tem meias tintas nesse negócio ou nós vamos para uma disputa radical sobre o interesse público né e aí teremos que quase que abolir a possibilidade do controle privado sobre isso tornando isso ilegal certo ou nós vamos perder como já temos perdido o controle sobre esse processo certo e aí isso reivindica uma capacidade do Estado enquanto agente de defesa do interesse público reivindica um outro protagonismo do Estado mas também reivindica um outro protagonismo da sociedade certo e aí nós temos todo esse emaranhado de uma ideia estabelecida na sociedade que é a ideia do empreendedorismo né onde o opa de volta voltou de volta sim então onde eu dizia que inclusive no campo da esquerda isso é meio confuso né porque a gente mistura empreendedorismo né como uma solução possível e falamos de economia social e solidária mas ao mesmo tempo criamos uma espécie de ambiguidade sobre como fica né a apropriação dos produtos gerados em campos de interesse público onde deveriam se produzir bens públicos é possível ter um empreendedorismo que alimente cognitivamente criativamente tecnologicamente a construção de bens públicos mas como se faria a compensação deste produto em relação a um impedimento da sua própria comercialização ou mercantilização não são perguntas fáceis de resolver e acho que a gente não vai ter como controlar e aí volta um pouco a proposta da Hilara dizer não isso vai ser feito por entidades públicas né academias universidades institutos públicos e tal nós temos que ter essa capacidade de produção dentro de instituições públicas mas eu acho que a complexidade está que hoje essa capacidade de produção pela natureza né dessa produção ela está muito disseminada por isso a tecnovigilância seja para garantia de qualidade seja para proteger bens públicos né de uma privatização ela se torna extremamente complexa porque há uma diversidade de produtores muito grande e ao mesmo tempo que há uma grande diversidade de núcleos de produção dessas soluções eu tenho como tubarões aí né nesse oceano grandes empresas que vão comprando todas as soluções inovativas né e que vão criando uma monopolização uma cartelização e tal e depois devolvem isso numa escala vassaladora uma grande capacidade de renovação de inovação porque são alimentadas por um número enorme né de pequenas empresas com capacidade criativa podemos incorporar isso numa estrutura de produção do estado podemos criar linhas de de incentivo né de desenvolvimento de soluções como bens públicos mas aí a pergunta é como nós compensamos já que não haveria nesse caso um sistema de propriedade intelectual né privada de patentes como a gente compensaria o esforço do desenvolvimento dessas empresas que seriam as nossas redes né de produção ampliada e tudo não é uma questão simples né e então não é só uma questão de ter legislação é ter uma legislação capaz de interagir com a realidade econômica né dinâmica desse setor pensando uma economia que esteja voltada para a produção de bens públicos né uma espécie de reinserção da economia na vida social criando uma distribuição de valores para aqueles que desenvolverem esses produtos e tal mas retribuindo com a intenção de incorporá-los num arsenal público e não criar uma dinâmica controlada pelos capitais privados fácil de dizer difícil de fazer mas não vejo outra saída porque senão nós vamos ficar sempre correndo atrás certo eu me me permito inclusive falar né Hilaria conhece bem isso também de como nós ficamos atrasados tecnologicamente dentro do SUS né quer dizer tem coisas né Hilaria que nós conversamos há 30 anos atrás e não se resolveram até hoje certo nós não temos um prontuário único no sistema a gente ficou dando voltas no cartão SUS criando um número diferente agora parece que finalmente aceitaram que o CPF é o número universal de registro mas uma coisa tão básica como essa né as dificuldades dos nossas ferramentas de regulação de fluxo de pacientes né etc ou seja nós entramos numa espiral e as soluções públicas que demos dentro do setor de saúde não foram competitivas né e nós vamos ter que achar uma solução talvez incorporando definitivamente o tema da saúde pública brasileira dentro das estruturas de maior potência como data breve SERP sei lá mas que não vão resolver boa parte das perguntas que vocês colocaram hoje pela questão do sigilo pela questão do controle público do bem público porque continuaremos tendo que lidar com uma o universo uma dinâmica muito mais ampla que essa então tecnovigilância né uma vigilância tecnológica que coloque em primeiro lugar o interesse público sem tirar ou sem acabar limitando a própria dinâmica da inovação me parece que é a pergunta do milhão a ser respondida obrigado Obrigada Armando a gente está com o tempo um pouco corrido a gente está chegando no final do nosso debate eu vou deixar a última pergunta então para o Hernan Hernan por favor Obrigado Alessandra Oi Dona Armando como está a você Muito bem Obrigado Um gostoso de saludá-lo Bom eu quero levar você assim rapidamente para falarmos um pouco sobre uma definição do Estado o Estado como um ente abstracto beberiano que poderia de alguma forma incubar concebir todos esses processos de inovação e democratização também ao mesmo tempo mas também de modernização e dado que os próprios sistemas da estrutura pública que se opõem a essas soluções digitais do mundo privado que lucram da mesma estrutura pública adolecem ou adoecem de uma condição de ser muito crítica que é a burocracia e a burocracia é um grande inimigo dos sistemas públicos em particular porque a propaganda das direitas liberais utiliza a burocracia como uma uma fonte de todos mais de todos males então eu gostaria de pedir para você para finalizar talvez uma pequena reflexão sobre como a inteligência artificial como o foco sobre o sistema de saúde e a modernização do sistema de saúde vai conviver ou pode conviver com o mal endêmico dos estados das organizações estaduais que é a burocracia muito muito bem nada simples também a tua observação porque se a gente pensar em termos de Max Weber na burocracia weberiana digamos eu sou favorável a termos uma burocracia aquela burocracia capaz de representar a forma de operar a defesa dos interesses públicos a impessoalidade a proteção da própria institucionalidade pública essencial e que de alguma forma a burocracia weberiana seria uma proteção fundamental do interesse público acho que nós temos um problema histórico na América Latina e o Brasil é um exemplo extremado disso é que a gente não entende muito bem onde começa e termina o público e o privado certo e esta confusão afeta a lógica da nossa burocracia ou seja da nossa da nossa inteligência enquanto estrutura de Estado né da função pública mesmo então acho que a gente precisa recuperar um pouco isso um pouco não muito isso para poder estabelecer com mais clareza que os agentes públicos como tal servidores públicos não são apenas funcionais do Estado eles são agentes da defesa do interesse público certo e essa é uma disputa que precisa ser feita eticamente precisa ser disputada ideologicamente e nesse sentido acho que é uma tarefa política ideológica superior fazer essa recomposição do sentido mesmo da burocracia do Estado mediante os seus trabalhadores seus servidores então esses servidores são servidores da sociedade né eu vi uma coisa muito bonita aí num debate que participei naquele que estive né em Santiago do Chile em que a chefa de governo né da metropolitana transmitiu essa ideia de que os servidores públicos eram os agentes de direitos humanos que estavam ali todos os dias né em todos os espaços e tal e eu acho que é por aí o espírito que a gente precisaria resgatar agora preparar essa burocracia para que ela opere então de forma virtuosa implicaria transformar sua dinâmica em termos de capacidade né de resposta de poder incentivar promover incorporar e ativamente participar da inovação certo porque quando isso ocorre e ocorre em muitas administrações públicas a gente ganha uma outra capacidade de disputa com os interesses privados certo e quando eu falo interesses privados aqui eu falo daqueles interesses que disputam acumulação né no âmbito privado e que fazem uma apropriação né da riqueza produzida para benefício de poucos né produzido coletivamente por todos e apropriado por poucos e aí eu acho que é muito interessante a gente fazer o contraponto nesse tema em particular que nos anima aqui fazer o contraponto ao que tem sido então a hegemonia né neoliberal que construiu uma demonização do que é a intervenção do Estado né no campo da saúde desde os anos 90 dividiram as funções né dentro da saúde então o Estado fica com a reitoria entre aspas né que é uma coisa vazia de poder porque querem separar o financiamento a prestação e tudo pá 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 e aí o Estado fica fazendo o que qual é a reitoria que termina sobrando para o Estado nesse contexto é a reitoria da defesa dos próprios interesses privados certo ou seja uma reitoria que é ela está tão amputada que ela acaba sendo na prática a o estabelecimento a reprodução de regras que limitam a própria supremacia do interesse público né isso que a gente vem observando então é uma reitoria totalmente acomodada né domesticada pelo interesse do capital para integralizar as funções do Estado acabar com essa divisão imposta de funções do Estado construído desde a hegemonia neoliberal e criar uma outra dinâmica uma pista interessante é o que esta economista a Mariana Mazzucato né vem propondo né que eu acho que ela formula de forma muito interessante coisas que vários outros economistas foram construindo ao longo do tempo né na disputa histórica e porque não a própria visão keynesiana né que falava o seguinte o Estado ele tem que disputar a própria produção certo ele tem que ser produtor também ele não é só mediador dos interesses dos meios de produção né capitalistas das empresas ele pode ser um agente de produção de incentivo da produção de outros mas mediante a defesa do próprio interesse público e portanto o Estado não faria apenas a redistribuição né então por exemplo pensando no sistema único de saúde brasileiro não é apenas que o Estado faça a provisão de serviços como forma de né redistribuição da riqueza através de um sistema de proteção social ou seja de garantia do direito à saúde e tal é que esse Estado teria que ter um projeto de desenvolvimento tecnológico em saúde fazer uma disputa sobre a produção né tecnológica nesse campo seja em medicamentos em equipamento biomédico seja né na própria regulação da formação distribuição da força de trabalho ou seja numa numa disputa estrutural sobre a produção social em saúde certo onde não necessariamente tu precisa eliminar a presença dos atores privados mas eles vão estar submetidos a essa dinâmica que a hegemonia estará localizada dentro da dinâmica pública né do interesse público e não como temos hoje em que acabamos tendo que administrar o mercado da saúde de uma forma marginal sem os equipamentos para fazer isso né de forma efetiva deixando vazio inclusive prerrogativas legais que acabam se fragilizando frente ao peso né que tem as estruturas privadas então criando seus próprios padrões de qualidade criando seus próprios padrões de produção em saúde criando seus padrões né de tecnologia de inovação tecnológica e tal para poder ganhar um dinamismo né inovador que esteja no campo do interesse público né integrando todos os atores que queiram participar desde que submetidos às regras públicas né e a construção de bens públicos então essa essa me parece que é a grande questão né e de alguma maneira para nós que atuamos dentro do setor saúde isso é uma reivindicação que é feita de forma mais poderia ser feita de forma mais ampla para a função do estado mas que em saúde ganha uma função muito específica e muito importante já que a saúde é um grande campo né de produção de inovação tecnológica de incorporação tecnológica e tal e que precisa ter maior simetria ou seja a função da burocracia estatal nesse caso em termos virtuosos é garantir que as inovações em saúde cheguem ao conjunto da população como parte inerente do direito à saúde e não criando desbalâncias e desigualdades crescentes porque isso também é uma coisa que a gente não pode ignorar a introdução da saúde digital se ela é feita de uma maneira a não explicitamente combater as igualdades pode ser que essa introdução da saúde digital crie novas desigualdades desde ter saúde digital de diversas qualidades né até ter justamente uma espécie de substituição de recursos essenciais através do que seria uma aproximação muito insuficiente do uso da própria saúde digital como espécie de substituição de outros recursos essenciais necessários né então tem aí muita tela para cortar como se diz em espanhol né porque é um campo que abre uma definição do próprio estado né da função do estado e a gente precisa recompor a nossa visão sobre o estado para que a gente consiga fazer com que esse estado seja tanto produtor né quanto redistribuidor e um pouco a tese da Mazzucato é que não basta trabalhar apenas na redistribuição e tal mediante políticas sociais é necessário disputar a própria matriz da produção né e isso na saúde se justifica plenamente e nesse campo da inovação tecnológica que nós estamos aqui conversando ainda mais obrigado eu acho que com essa com essa explicação o Armando conseguiu fechar bem o nosso debate né eu só queria acrescentar um comentário Armando que eu assisti uma intervenção sua durante um debate promovido pela Fiocruz acho que foi há duas semanas atrás que você fez uma provocação de como a criação da ONU e depois como o neoliberalismo tomou o mundo né reforçou uma espécie de polaridade entre o ocidente liberal né que interpreta os direitos humanos como só a defesa dos direitos civis e políticos e o sul global acabou se contrapondo a isso né reivindicando o que você chamou de materialidade dos direitos econômicos sociais e culturais eu acho que isso tem muito a ver com conversa né com o que você falou agora da necessidade de interpretação dos servidores públicos como defensores do que é coletivo e até sobre a necessidade do Estado entrar na disputa estrutural pela produção de saúde né inclusive na produção tecnológica que é o que muito nos interessa é e por isso também só me permite Alessandra dizer algo que tenho compartilhado com o Luiz aí também eu acho que nós temos que olhar com muito interesse a experiência chinesa sobre isso certo em toda a sua complexidade desde o da forma como se geraram mecanismos de mercado para acelerar né a oferta mas sob o controle da estrutura do Estado né o Estado afrouxa e aperta segundo a dinâmica do próprio do próprio processo né para evitar que ele se transforme num processo que vá privatizando né os bens serviços e tal mas ele utiliza mecanismos de mercado para criar dinamismo de inovação certo e isso tem a ver com uma construção complexa do planejamento alguns chamam isso de projetamento econômico né trabalha por um pouco o que a Mazzucato traduz de outra forma que ela diz de uma questão de economia por missões né quer dizer por grandes projetos estruturantes por missões dentro ou seja transformar a abordagem da economia em elementos intencionados para gerar grandes transformações sociais né e aí conectar a produção com a intenção da produção das transformações sociais por certo tem um documento que ela produziu sobre a encomenda da Cepal né sobre essa dinâmica que vale a pena ser lido certo um documento recente e tem um livro que foi agora também publicado no Brasil que é essa da economia por missões né e então é uma leitura que eu acho que nos dá uma ideia não é necessário concordar com tudo que ela diz né mas é eu acho que ela é provocadora sobre essa essa forma de nós pensarmos essa materialização e o exemplo chinês é um exemplo que também nos remete à própria natureza da democracia né quer dizer a democracia liberal ocidental não se importa com a injustiça social com a desigualdade porque ela trabalha dentro de um formalismo político enquanto que a democracia do sul global reivindicada pela China principalmente mas que por muitos outros países hoje ela reivindica um outro tipo de conceito de democracia que não é apenas do formalismo do âmbito político liberal é uma questão da materialidade né da justiça social do direito à existência do direito à dignidade etc que pra nós teria elementos de mensuração e de entendimento diferente devido a enorme fragilidade nas nossas populações então vale a pena olhar isso com um critério né e aprofundar esse debate obrigado Armando eu queria te agradecer imensamente por ter conversado com a gente hoje eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante no nosso tema de debate e eu queria agradecer a todo mundo do LIA que está presente aqui nessa parceria que a gente iniciou juntos o LIA e o Outra Saúde e daqui pra frente a gente vai estar fazendo novos debates todo mês com novos convidados então eu queria agradecer a todos vocês e queria agradecer também a todo mundo que assistiu muito obrigado a todos muito obrigado um grande abraço um 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 abraço e seremos um abraço um abraço um abraço Obrigado.